eu apresento para vocês a mala grande em abs super resistente puxador superior puxador lateral cadeado tsa alça telescópio as telescópio em alumínio ela também possui pés de apoios laterais rodas duplas forro em alum resinado como vocês podem ver tenedor para roupas tela de proteção com zíper divisórios internos essa mala ela mede 74 cm de altura por 45 de largura e 28 de profundidade como ela é expansiva ela é um pouquinho mais pesada que as outras ela pesa 4 kg e 200 mas é uma mala super resistente uma das melhores do mercado o cadeado tsa e compre no link abaixo e aí e aí